De bem com o pão Nós estávamos compartilhando um pouco sobre os materiais de esposa e modelação, culto doméstico, banho curado, estabelecendo o modelo do monte Esta ajuda para atuar como auxiliadora do presbítero na cidade E a irmã disse também que exerce bastante o evangelismo E essas ferramentas que nós temos hoje, o site da TV Minorar, o site Pão de Judá, o aplicativo O que a irmã usa como estratégia, que sente que é interessante, que gosta de usar Vai participar de rádio, vai distribuir folheto, vai baixar aplicativo por aí O que a irmã sente que tem fluído mais lá na cidade de Santo Antônio de Jesus Para todos os eleitos do Senhor, que deve estar cheio de eleitos lá Mas nem todos receberam o chamado ainda Então a gente precisa ativar o chamado lá deles Na verdade lá, o senhor deu uma parada, né? Porque para equilibrar o pastor com o evangelista Então teve uma parada assim, segura E aí fui me dedicar a algumas coisas, que foi o violão Então lá está sendo mais realmente pelos meios de comunicação, o evangelismo E surte e efeito Porque como eu compartilhei na rádio A gente manda um devocional para aquelas pessoas, o blog E aí eu tenho aquela estratégia de não mandar todos os dias E aí ela senta em pauta e daqui a pouco está uma Por que você não me mandou mais? Manda de novo Aí eu digo, ah, eu tenho aquele devocional, custa tanto Ó, você vai ter ele na sua cabeceira todos os dias Você pode pegar e ler É maravilhoso Ó, a pessoa está fazendo aniversário A gente sempre dá como dica Né? O devocional abre portas assim É um livro que abre portas, é o devocional Então a gente tem como levar ele pelo celular, né? Pelo meio de comunicação E tem como levar pessoalmente Então uma coisa leva a outra, na verdade E assim, a gente tem tido uma abertura muito grande para ele E agora é final de ano É a dica até que eu deixo aos irmãos Todo mundo gosta de ganhar um presente no final de ano Não que a gente esteja importado com o final do ano em si Com as festas comemorativas em si Mas Jesus, eu vivo dizendo isso, gente A gente aproveitava as oportunidades Aproveite a oportunidade Então é uma oportunidade onde todo mundo está querendo ganhar presente Dá a presente do reino Nós somos do reino Então damos presente do reino para as pessoas Né? Aproveita para ir na empresa A gente está com esse projeto agora lá De chegar a fazer o evangelismo É... Nas ruas, né? Que a gente ainda não fez esse... Esse... Nas... Nas doze tribos A gente vai começar esse projeto lá agora Porque o que a gente fazia lá em Salvador Agora a gente vai fazer lá em Santo Antônio Então... Eu creio que vai ser uma benção, né? A gente veio com o coração aberto para receber as coisas que o Senhor tinha para nós E eu creio que a gente pegou uma visão de onde a gente tem que ir E o Devocional é uma chave, assim O Esposo de Modelação, Devocional, Cura Interior Foi um dos livros que eu mais li, irmão A Cura Interior Né? A Cura Interior para mim, assim O Clamor Traz Sucesso Livre-se do Medo São tópicos, assim Eu... Eu consigo, irmão Se alguém estiver ministrando Eu falar o que está escrito ali Na frente da pessoa Como se fosse uma olhada assim Antes dela falar Eu já sei o que está escrito Se errar uma palavra Eu sei o que está escrito ali Porque foi um dos livros que eu mais fiz na vida Tanto com pessoas E tanto que eu li Então, assim Aquelas coisas ficaram vivas em mim Esse O Clamor Traz Sucesso Para mim, é O Clamor Traz Sucesso Eu preciso clamar E pedir a Deus Conversar com Deus Para que as coisas vinham, né? Então, assim É um livro muito edificante As pessoas... Ele começa falando Sobre da onde surgiu tudo aquilo As pessoas começam a entender Tem gente que não tem realidade nenhuma disso, gente Da onde veio o pecado? Por que eu sou assim, pecador? E por que eu ajo assim agora? E o tal bem? Eu sou uma pessoa boa? Né? Então, as pessoas precisam entender Que elas não são boas Que não é bem assim Que existe uma coisa chamada vida E que as pessoas precisam fluir Espírito e vida Que Jesus não quer Que Deus não quer só o nosso bem Ele quer lapidar Para se tornar vida, né? Então, tudo isso está ali Naquele livro E você vai passando página por página E vai falando com as pessoas E vai falando conosco E vai nos curando também Porque são traumas do passado Ali fala de traumas do passado Então eu fui curada Fazendo com outras pessoas Como eu disse Eu comecei com a esposa Modelação Não tive muito tempo De ser discipulada Naturalmente Mas eu fui direcionada à mesa Então, conforme eu fui direcionada à mesa E eu fui ajudar outras pessoas Porque é a maneira que Eu vivo dizendo Que eu mais cresci em vida Não foi também só lendo Sozinha em um quarto O meu livro Foi lindo aquele livro Com outras pessoas Com a Bíblia na mão Fazendo um discipulado Fazendo uma terapia É onde a gente mais cresce Irmãos Igual eu disse A gente é constrangido Porque eu às vezes Não estou praticando aquilo ainda Mas Deus me dá um reforço Que eu tenho que praticar Eu alimentei mais uma vez Daquilo Que eu vou combater aqueles demônios E daqui a pouco Vai ser espírito e vida Realmente fluindo Então muitas vezes O que eu mais aprendi Foi do lado de pessoas Fazendo aquilo Ministrando aquilo E aquilo vai ficando Inculcando na sua mente Quando acontece algo Você lembra Ah, mas é o clamor Que traz sucesso Não preciso clamar Ah, eu não preciso ter medo De certas coisas Medo Foi o primeiro demônio Que brotou lá no Éden Está tudo ali Então várias coisas Falar de depressão É um livro completo É um livro completo Um carro-chefe assim Para chamar outras coisas E é um Por que eu tenho Mais facilidade com cura interior Como o Mário falou aqui Onde você chega As pessoas têm necessidade Da cura Então se eu chego Às vezes com um Livre-se da depressão A pessoa se sente ofendida Ela não tem depressão E lá onde eu estou Muito mais Então no centro de recuperação Você chega E elas já sabem Que tem depressão Mas você vai em outro lugar Como você disse Para até amar um pouco Não, eu não tenho depressão Você está ali A cara da depressão Mas eu não tenho depressão Está com o carrão do lado Não tenho depressão Então todo mundo Precisa de cura interior Está tomando remédio Para dormir Tomando umas pingas Para se alegrar E assim vai Eu sou ansioso Livre-se da ansiedade Não, eu não tenho ansiedade Eu não sou uma pessoa ansiosa Não, é porque eu sou assietivo Amém Então bora para o outro lado Todo mundo precisa De uma cura interior Ou se não Eu vou apresentando Aqui a esposa Mandação para a sua esposa Ah, minha esposa tem um problema Mas minha esposa precisa mesmo Então algo vai chamar a atenção É aquele negócio do fluido do espírito Mas muitas vezes O carro-chefe é o cura interior Aí eu começo explicando Que a gente traz uma carga Ele vai dando estratégia A gente vai lendo Ele vai dando estratégia Aí todo mundo carrega uma carga A gente não precisa carregar isso A gente tem que lançar sobre o Senhor Mas como é que eu vou aprender A lidar e a largar naqueles fardos Se eu não descobrir Quais são os fardos? Por que veio aquilo? Onde eu tenho que cuidar? Qual o remédio que eu tenho que tomar? E aí eles vão indo, vão indo, vão indo Amargura Se eu serve, conservo São livros muito populares Assim Porque quem que não se amargura? Quem? Ainda mais a gente Nós estamos aqui no reino Diariamente escutando isso Muitas vezes nós nos pegamos Amargurados Imagina esse povo no mundo Como é que eles não estão? Que não sabem que precisa liberar o perdão Não sabem como Nossos irmãos Não sabem como liberar o perdão Ah, não Já perdoei Mas você olha ali Pô, você não tem que apertar Aquela pessoa Não quer que tenha comunhão Como perdoou E aí você vai lá Apresenta o material daquele E descobre a essência da coisa Do perdão Ele descobre que eles precisam ser livres Que ele não está só se libertando Está libertando alguém E está sendo liberto também Então São livros assim Maravilhosos Para a edificação das pessoas A gente precisa se preocupar com isso É edificar pessoas Né? E apresentar o material Ontem foi lido Foi falado da idolatria Na escola do reino 131 Nós estávamos lá ao vivo Foi maravilhoso E assim a gente vê Que esse é um meio De levar as pessoas A não idolatrar Porque senão fica aquilo Ah, mas a Jana faz isso A Jana faz aquilo Não Eu entendo o que é gratidão Porque eu tenho gratidão As pessoas que me indicaram Que me levaram a essa mesa A gente acaba citando as pessoas Porque foi ela Que fez aquilo trabalhar Eu tenho uma gratidão Mas não idolatria Eu sei que erra Eu sei que tem defeitos Eu sei que também Entendeu? Então eles precisam ter isso Não ter a idolatria E o material leva a isso A sair da idolatria Você não tem uma pessoa Como o centro da tua vida E os materiais são para isso Para auxiliar Está precisando de oração Está precisando aprender mais Aqui, ó Tem isso Dá o que comer Né? Sem forçar Sem agredir, né? Às vezes empurra um pouquinho Mas flui Deus sabe por quê, né? Com boas intenções Então Eu fosso assim Eu digo Ah, mas se você não assiste tal coisa Não tem como Como é que a gente conversa Sobre algo Que eu não sei conversar sobre isso E a gente vai E elas vão entrando Vão ficando Eu lembro assim Tem uma menina que Foi muito essência Sobre isso lá Ficou lá em Salvador Lá do testemunho Lá no encontro O material Ó, se você não assiste o Café com Cristo Como é que a gente vai conversar Agora na quarta-feira É lá Eu não assisti não Eu estava no trabalho A sua fatura impede Você ligar o celular E ouvir o Café com Cristo Não Então ouça O que a gente vai conversar Você precisa ver O que a gente conversou ontem É o que aconteceu hoje lá E a gente não conversou Nada com o apóstolo Aí elas chegavam assim Diziam Vou ter que dar uns pitoquinhos Naquele apóstolo Eu disse que foi Ele está lá em casa Acho que ele botou uma cama Igual o Big Brother Ah, eu estava risada Por quê? Porque a administração Que eu levei a ela As coisas que ela comeu Levou a falar aquilo Que ela estava vivendo E sem ninguém falar nada O Espírito falou Então a gente tem que levar As pessoas à mesa E como é que eu dou Algo que eu não tenho Ah, eu leio superficialmente Para mim Querendo adquirir algo só para mim Não, eu leio para mim Para criar vida em mim Para criar vida em outras pessoas também Para que isso flua De verdade Então eu como primeiramente para mim Mas eu também quero dar Aquilo que eu recebi A gente dá o que tem Se eu transbordo amor Vou dar amor Se eu transbordo ira Eu vou dar ira As pessoas vão receber aquilo No ambiente Você vê que uma pessoa irada Ela consegue contaminar O ambiente inteiro Uma pessoa cheia de amor de Deus Ela vai contaminar O ambiente inteiro com Deus Então a gente precisa comer Alimentar E focar também Dar aquilo que a gente tem recebido Muitas pessoas eu vejo Que tem vergonha De oferecer os materiais Isso é uma vergonha Para nós Ter vergonha De vender o material Algo que eu sei Que vai levar a vida Então O primeiro demônio já brota Antes de eu oferecer o material Então já tem demônio na jogada Como é que eu vou vender? Eu não tenho vergonha Porque eles acham Que as coisas de Deus Tem que ser tudo dada Mas também não é bem assim Claro que quando a gente dá A segunda direção do Espírito O Senhor prospera A gente não tem preocupação com isso Mas Eu também às vezes tenho Aquilo Aquele dom de vender Mas eu não vou vender O material não Porque as coisas de Deus As pessoas acham que tem que cair do céu Igual o Maná Já caiu Só que agora tem que alguém Que ataque aquele Maná E entregar Só que isso Tem um custo Está caindo do céu realmente Mas tem um custo Para chegar A gente teve lá Viu a vida do apóstolo A gente vê que tudo tem um custo Tem um negar de alguém E o nosso negar É passar isso adiante Que ele tem recebido do Senhor E tem passado para nós E muitas vezes A gente tem Muita gente tem vergonha De vender o material Dá Não é por fato de dar Porque a pessoa necessita Eles dão Porque tem vergonha de vender De falar de algo que é de Deus E está vendendo Porque as pessoas vão pensar Que é comércio Se a gente colocar isso Na nossa mente Vai ficar como verdade E não é a verdade A verdade é que É espírito e vida E eu preciso passar Jesus Para aquelas pessoas E eu necessito vender Aquele material para aquela pessoa Ela tem condição de pagar E eu também preciso trabalhar E aquilo ali Preciso investir mais Para mais pessoas que precisam E é isso que a gente tem Que colocar na nossa mente Então muitas vezes O demônio já parte de nós Nós empacamos a obra Não vai dizer que o povo Às vezes não quer comprar Não vai vender Como eu vendo roupa Bolsa Essas coisas Não vai vender Como vende ainda Não está vendendo Mas vende Se você vender um devocional Por semana Igual estava incentivando Lá na igreja Pega o material Não custa nada Bota na tua bolsa Se tu ver a necessidade De alguém Tenta vender Se tu não vender Tu volta aqui de novo Não tem problema nenhum Se acontecer alguma coisa A gente não tem isso Pode pegar aqui na livraria Mas cadê Os incentivos Não tem É como assim Se também não está comendo Não tem necessidade de falar Tipo assim Não tem o interesse De falar sobre algo Eu só vou ter interesse Como aquilo virar vida Na minha vida Porque eu vou ter um testemunho Para dar Como esses Então aquilo é vida em mim Então eu quero passar aquela vida Eu vejo que as pessoas Têm necessidade Eu sei o que indicar Então as pessoas precisam alimentar Os irmãos precisam alimentar Da palavra Precisam alimentar Desses materiais Para poder fluir Espírito e vida Você vai ver como Você vai querer ficar Empurrando como eu Porque você sabe Que é uma verdade Que aquilo pode curar E a pessoa às vezes Não, mas isso pode curar Pode libertar A gente não tem mais A eloquência Que a gente tinha antigamente Mas o Deus é o mesmo Jesus é o mesmo E às vezes esse material É o que vai fazer o milagre Mas a gente não Sabe? Não, não vou oferecer Porque o irmão não vai querer comprar Acha caro As pessoas olham, né? Aí eu olho o livro assim A gente bota o preço Até quando viram É caro, né? Eu disse, não, o cara é comida Que a gente come Vai no banheiro E larga lá Mas tem que comer de novo Não tem que comer Isso aqui também Então não é caro Não é A gente vai O primeiro não É como eu aposto disso Aí o primeiro não É caro Ah, não vou vender Mas aquele material é caro Não Eu vou vender Eu vou tentar de novo A ativação e promoção Uma leva através daquele E depois ele vem buscar outro Então Isso não é um cubêncio Porque as pessoas pensam Chegam na cidade É para o presbítero É para aquela irmã Que tem o evangelismo, né? Não é para todos, irmãos Se cada um vendesse um livro Na livraria Aí porque eu penso Não, vai enricar O reino de Valde e a Janaína Vai enricar o reino dos céus, amado Não é a reino de Janaína Se a gente fosse viver Do material O negócio era pesado Entendeu? É fluir de espírito É vida Eu tenho que passar O melhor que eu como A gente vai no restaurante A gente recebeu aquela comida gostosa Você vai indicar para todo mundo aquilo Então se eu também comi E recebi espírito e vida E tenho experiência com aquilo Eu tenho que indicar aquilo Eu tenho que passar para as pessoas De alguma maneira Eu não sei como Deus vai usar O que Deus vai usar Qual o material adequado no momento Mas Deus vai fluir Eu só tenho que me dispor A tirar aquele receio do meu coração A tirar o medo A tirar a vergonha A tirar Que às vezes as dúvidas é minha Não é da outra pessoa Eu que estou achando Que pode ser um comércio Que pode ser alguma coisa Às vezes não está no outro É em mim Eu tenho que me revisar Por que eu não passo isso adiante? A gente tem que se perguntar Por que eu não tenho Estou passando isso adiante? Porque todo mundo recebeu de graça De graça tem que dar Não te custa nada vender Então A gente tem que passar essas coisas Para as pessoas Então o material da igreja Eu amo esse programa Porque é o que apresenta Muitas vezes eu mandei as chamadinhas Para as pessoas Verem o que aconteceu na vida Daquela irmã Com aquele material que eu te dei Ou que você comprou Mas que está lá guardado Leia esse material O que aconteceu? Aquilo que você me compartilhou A irmã conseguiu vencer naquela área Está vivendo Então é uma benção São testemunhos daquilo Que é uma verdade Que não é uma mentira Aquilo ali Não é um comércio A gente sabe A gente que está dentro disso A gente sabe Que não é para ninguém Estar transbordando de dinheiro com isso A visão não é essa A visão é edificar pessoas Alcançar vidas Restaurar almas Essa é a visão do Senhor Então a gente precisa disso Todos os dias A gente precisa estar alimentando Todos os dias Para que a gente pegue realmente Essa visão E não tenha medo Do que vai acontecer Na vida Se eu levar um não O não na verdade Eu já tenho Quando eu não falo Já é não Eu só vou tentar o sim Que benção Gente está aí Aqui conversando hoje Com a irmã Janaína De Santo Antônio de Jesus Lá da Bahia Hoje tivemos a oportunidade De compartilhar um pouquinho mais com ela Daquilo que o Senhor Tem acrescido na sua vida Janaína Muito obrigado aqui Pela participação Foi ótimo aqui com a gente Valeu mesmo Obrigada Eu que agradeço Participei do Bem Com Pão A menina da livraria Não participa do Bem Com Pão Não pode uma coisa dessa E aí estou aqui agora Você viu o arranjo Que benção Então está aí gente Ficamos por aqui E até o próximo programa TV Menorá Apresentou A menina da livraria De bem com o Pão E aí Tchau